Música 16 de novembro de 2024, mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, coragem, Deus está convosco, confiai nele que vos ama e vos conhece pelo nome. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis da verdade. Dias difíceis virão e poucos permanecerão firmes na fé. O lamaçal das falsas doutrinas arrastará para o erro muito dos meus pobres filhos e a humanidade caminhará. Como os cegos a guiar outros cegos. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Não podeis manter a vossa fidelidade ao meu filho Jesus, vivendo afastados da oração. Estai atentos. Dedicai parte do vosso tempo à oração. Acolhei também o evangelho do meu Jesus e alimentai-vos com o precioso alimento da Eucaristia. Daí-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu filho Jesus. Avante. Nesse momento, faço cair do céu sobre vós uma extraordinária chuva de graças. Amém. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém.